Sou teu anjo aqui Semana especial, Nossa Senhora Aparecida E é a ela que eu vou pedir bênçãos e graças, sabe? Eu tô vendo aqui que a Josiane tá pedindo orações pela sua mamãe Tá com fungos no rosto da Alcides Vamos pedir pela sua mamãe, Josiane Tô vendo que a Suelen também está pedindo oração pela família Que Maria passe na frente, liberte de todos os vícios Inclusive o irmão dela Com muito carinho nós vamos pedir agora Quem mais? Reza pela minha família, Alcides Pra mudarem a maneira de ser É a Cristiane que tá pedindo Quem mais tá pedindo? O Márcio, Alcides, que eu seja curado Que eu fique curado de um melanoma maligno no olho esquerdo Vamos pedir por você Por essa, talvez seja necessário fazer uma cirurgia, né? Ô Márcio, vou rezar hoje por você, filho Tô vendo aqui, Alcides Coloca a minha família em oração Eu coloco É a Mirna Ela sempre faz a novena junto com a gente José Paulo, Alcides Eu queria te pedir pela minha família Meu filho Nós discutimos muito no domingo Eu, meu filho e esposa Discutimos muito no domingo Tá bom, José Paulo Com muito carinho nós vamos colocar você Suas intenções, sua família Você vai sentir uma paz muito grande Pelo meu filho Caio Alexandre Ele se encontra na UTI Tem um mês, Alcides Não, um mês Nasceu com sete meses Fez duas cirurgias E hoje está fazendo diálise Vamos rezar por ele É o Caio Alexandre Gente, são muitos os pedidos de oração Que estão chegando de todas as partes do nosso país Eu assisto o programa todos os dias Eu rezo Tô acamada Meu sonho é voltar a andar Quem está pedindo é a Zila Zila Andrade, Zila Andrade Vamos rezar agora São as intenções que estão chegando a todo momento aqui Pela Rede Vida Mariana Telles Eu não me esqueci de você não Você me pediu oração pela cura da sua mãe A Cleide de Fátima Que hoje está internada no hospital de base E você disse que você é de Mirassol Interior de São Paulo E está pedindo oração Então Mariana e a sua mamãe Cleide de Fátima Fazem parte já das minhas orações E o Brasil inteiro vai rezar Daqui a pouco vai começar a nossa novena A Ana Flor Deus te abençoe Da Alcides E eu digo pra você a mesma coisa Que Deus te abençoe também Ó Um grande abraço Seu programa é meu favorito Um beijo Ana Obrigado pelo seu carinho Tá A Leila Pinto de Abreu Diz assim que ela mora na Tijuca Rio de Janeiro E gostaria de agradecer Bênçãos que ela tem recebido de Nossa Senhora Em setembro ela fez uma cirurgia Retirou um nódulo maligno A cirurgia foi um sucesso Nem precisou colocar dreno Agora é tirar os pontos Então nós vamos pedir Leila Que tudo assim Continue dando certo E que te traga muita paz Muita paz A gente recebe muitas mensagens aqui Pedidos de oração Muita gente agradecendo a Deus Pelas graças recebidas Vamos agora então conhecer A história da Jéssica Miriam Jéssica Miriam Pode falar Vai lá Dalsidias Sou do Rio de Janeiro E só tenho a agradecer Pela graça do meu emprego E do meu esposo Pela vida do meu filho E por nossas vidas Jéssica Miriam de Souza Eu estou vendo aqui Que são vários os nomes Muitos os nomes A Ira Célia de Oliveira Vaz Selma Maria de Araújo Pimentel Lourdes Bernardo Lacerda José Bernardes Filho Rita Cássia do Santos Moreira Marlon Rocha E de Eunice de Souza E de Eunice de Souza Siqueira Maria da Silva Barreto Kátia Helena Domiciano Jussara Rodrigues da Silva Marlene Alves Patrícia Cristiane José Francisco Nascimento Vanessa Araújo Lopes Lucimar Alves Ferreira Sueli Pimentel Terezinha Martins Frederico Souto Barbós Francisco Odorico Bueno Maria Lúcia Vitor da Silva Lucimar Pessoa da Silva Bento Naldo Costa Seabra Isete de Castro Mello Sueli André de Fátima Geogete Tone Juliana Figueiredo de Paula Edmilda Martins dos Santos Todas essas intenções Esses nomes Esses pedidos Agora fazendo parte também Da nossa caixinha de oração Eu queria que você soubesse que Você que está em casa Você não está sozinho, sabe? Em alguns momentos A gente diz assim Tudo que eu estou precisando é rezar Mas às vezes a gente está tão fragilizado Que a gente nem consegue rezar A gente não consegue nem encontrar as palavras Se você está assim nesse momento Eu quero te pedir uma coisa Me deixa rezar por você E eu quero que nesse momento Você sinta toda a paz dos céus A serenidade dos céus Que você reencontre a sua alegria Que você encontre a palavra certa Maria, passa na frente Vai abrindo casas, mãe Portas A mãe indo à frente E os filhos protegidos Seguem os seus passos Passa na frente, mãe Cuida de tudo, mãe Passa na frente, mãe Cuida de tudo Daquele filho que agora Está me acompanhando Maria Tu me conhece Sabe das minhas dores Das minhas necessidades Dos meus medos Passa na frente, mãe Vai conduzindo Vai levando Vai ajudando Vai curando cada um dos teus filhos Vai cuidando de mim, mãe Ninguém pode dizer Que ficou decepcionado Depois de ter chamado Invocado A tua presença Só tu Com o poder do teu filho Pode resolver as coisas difíceis As coisas impossíveis Nossa Senhora Eu faço essa oração Pedindo a tua proteção Maria Passa na frente Você que está em casa agora Estenda a mão na direção da minha E diga comigo assim Mas diga com fé Passa a frente da minha vida E da minha saúde Maria passa a frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Das minhas dívidas Maria passa a frente Da minha casa E da minha família Maria passa a frente Dos meus afetos E dos meus relacionamentos Maria passa a frente Da minha fé E dos meus impossíveis Maria de Fátima Você está pedindo pela Salete É isso? Sua irmã, né? Ela está internada Eu quero pedir por você Pela sua irmã Você não está sozinha Sua irmã não está sozinha Tem o Brasil todo Nesse momento Rezando por ela Maria passa a frente Qual é o seu pedido? Você que diz Está quase sem forças É de saúde Que você está precisando Pede a Nossa Senhora Nesse momento Diga pra ela Ô mãe Estou precisando É de saúde Será que A sua casa tem Muita briga E você diz Ninguém se entende Mais aqui Você está precisando Ter um pouco mais De sabedoria Sua família Ter aquela paz Aquela alegria Que há tanto tempo Você não tem Sua família não tem Lúcia Você está pedindo Pelos seus filhos Eu estou rezando Por você agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Mãe aparecida Minha vida Em cada oração Quero repousar Em teu corpo Entregar em teus braços Meu cansaço E solidão Mãe aparecida O programa está quase terminando Eu só queria que você soubesse o seguinte Esses presentes aqui Para aqueles que estão se tornando benfeitores Que estão nos ajudando a levar adiante essa obra de evangelização Vou escolher aqui um nome, é isso? Isso mesmo Vamos lá então Está aqui Rosiane Vamos lá Elza Francisco Elza Meus parabéns Imagina a alegria que ela deve ter ficado agora Elza, vamos fazer o seguinte Você vai receber nos próximos dias Se coloca no correio Ô Rose E tem mais presente esperando a gente? A meia noite No Conta Comigo Então ó A meia noite no Conta Comigo Eu vou estar ao vivo Aqui pela Rede Vida Eu vou te esperar Hoje Ao vivo Meia noite No Conta Comigo Fica na paz Deus te abençoe Obrigado por tudo Tchau Amigos Tchau 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 Tchau